Como é que você vai casar com ele se ontem sentava comigo? Explica isso Chega com aqui, o repertório mais gostoso do Brasil E essa daqui, pra você que tá sofrendo Eu sei que é errado, não minto pra ninguém Que eu tô apaixonado por alguém que tem alguém Desculpa, mas não vou aceitar Como é que você vai casar com ele se ontem sentava comigo? Explica isso Chega com aqui, o repertório mais gostoso do Brasil E essa daqui, pra você que tá sofrendo Eu sei que é errado, não minto pra ninguém Que eu tô apaixonado por alguém que tem alguém Desculpa, mas não vou aceitar Como é que você vai casar com ele se ontem sentava comigo? Explica isso Tiago Aguiro